Oi, eu sou o Goku, e se você está curtindo o canal do Tremor, eu queria pedir pra você deixar o seu like e se inscrever agora, vamos ver que vai tomar um Kamehameha. Charazinho. Oi. Olha, hoje a gente está aqui pra gente treinar um amigo nosso, ele ficou muito fraco no Super Dragon Ball Heroes, ele apanhou até pros amassos, chegou aí ó. Eu, Jiren? Aham, ele apanhou até pros amassos, e aí Jiren? Não, não apanhei não, eu tenho o meu orgulho. Deu pra ver, olha só esses bracinhos como é que tá. Você não voa mais aqui. Claro que eu vou, eu consigo voar, eu consigo... Olha esse corpo como é que tá, olha que molenga. Até nós conseguimos levantar ele, ó. Eu vou usar o estilo superior. Você não usa o estilo superior nada, esse músculo aí tá pintado isso aí, ó. Você não usa o estilo superior nada. Você não é da tropa do orgulho, você pode entrar no lugar do topo, você parece ele. Eu não pareço o topo, e nem o Mr. Mime. Tá. Vem pra cá. Ó, a gente vai ter que passar essa fase junto, entendeu, Jiren? Isso aqui é uma fase do Super Mario World. O que é Super Mario World? É um jogo, mas só que... É meu jogo preferido, mas... Eu vou mostrar... Não, não segura, não! Não, Jiren! Não, Jiren! Minha coluna, gente! Ai, vai! Vai dar dor nas cadeiras! Salva a gente! Salva a gente! Salva a gente! Jiren, me solta! Jiren, me solta! Jiren, me solta! Jiren! Vou salvar o Jiren! Vou salvar o Jiren! Jiren! Isso! Não! Chiquinho! Espera! Foi pelo bem maior, eu acho que... Fazer um Mind Ninja aqui. Ó, ó, ó! É assim, ó, Jiren, ó! Ó! Viu? E assim! Uh! Eu consegui fazer um Mind Ninja, calma! Entendeu, Jiren? Não! Uma pessoa... Consegui sozinho! Ó, Jiren, não toca naquela planta, entendeu? Aquela planta é má. Eu tô falando pra você não tocar na planta. Eu tô falando pra você não tocar na planta. Ó, vou mostrar pra vocês como é que se faz aqui, ó. Ó, beleza? Ó! Ó! Vai tiraná! Vai tiraná! Vai tiraná! Vai tiraná isso! Aí, entendeu? Entendeu? Pô! Aqui eu posso subir? Aqui salvou. Ó! Cuidado! Não! Não! Vai minha coluna de novo! Ai meus braços! A minha... Meu bumbum tá parecendo a frio! Cuidado, Jiren! Não! O teu bem me segurou! Ihuu! Aí eu fui aí mesmo! Vem cá, vem cá, vem cá, seu... Vem cá, seu chiquinho! Vem cá, seu chiquinho! Não! Aí, pronto! Beleza, agora a gente tem que esperar essa planta passar e quando ela passar, é agora vem! Gente! 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 Ai, meu Deus, ele tá vindo! Pê, espera! Tá, primeiro com certeza eu, né? Ai, ai! Vai, vai você primeiro, Tundin! Eu o primeiro! Vai, o Jiren, vai! Vamos ver, ele tem que testar a habilidade! Isso, usa seus braços, Jiren! Com certeza, agora eu consigo! Ai, Jiren, boa, boa, boa! E agora eu... Não, não, espera aí! Espera aí, Jiren! Vamos ver! Eu vou passar tudo! Eu tô ficando forte! Meu dedo... Meu dedo tá coçando, pera! Eu posso gravitar mesmo! Olha o pedinho dele! E aí, você não pode ficar vendo isso, não! Volta, vai pra frente! Volta, vai pra frente! Não! Cuidado! Tá escorregadinho aí, Jiren? Tá! Isso, boa! Vai, Jiro! Vai, Jiro! Não! Não, não tenta! Também funciona! Boa, Jiren! Agora vou pra aí, agora é minha... Boa, Jiro! Agora tem que esperar o chororó! Espera, espera o chororó! Espera o chororó! Espera o chororó! Espera o chororó! Vamos lá, agora! Ah, não! Faz de água, não! Faz de água, não! Ah! Faz de água, não! Eu não gosto de fazer de água! Eu não quero fazer de água! Ah, vocês estão muito ruins! Eu não gosto de fazer de água! Também não, principalmente no Sonic! Tudo bom, Bonzão! Me solta! Me solta! Me puxa! Me puxa! Me puxa! Me puxa! Me solta! Vai! A gente só tem que não encostar nesses peixinhos! Cuidado, é o cardume de peixe, Chirin! Cardume! Chirin, Chirin, Chirin! Cuidado! Cuidado, Chirin! Cadê o Jiren? Jiren! 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 Vem, como é que passa? Ele passou? Não! Como é que passa daí? É muito fácil, Chirin! Ah, tá! Tem que ver a patagem, dar um duplo carpaio! É, carpaio! Jiren, pica na minha cabeça! Estou esperando vocês aqui, já! Vamos ver! Lá vem o Jiren! Lá vem o Jiren! Lá vem ele! Lá vem o Jiren, Zan! Não! Espera! Espera o Chirinho! Espera o Chirinho! Não! Você não vai... Não, 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 não! Ah, não! Fase aquática normal, não! Chega! Chega! Chega, Jiren! Chega! Eu estou muito forte! Com certeza eu já consigo ir para o torneio do poder novo! Não terminou a fase ainda! Ainda tem que acabar aqui! Tá! Ai, quase que eu peguei! Ai, o Percy quase me pega! Você viu isso, Jiren? Claro que eu vi! Estou bom! Ué, mas essa coisa do Percy ficar pulando não é do Sonic? Não! Ah, chega! Estou muito bom! Estou bom que eu vou cair! Eu vou soltar! Não, horror! Não! Vem, segura meu pé! Segura meu pezinho! Segura! Peguei! Vamos lá! Vamos lá! Estou falando na frente! Com certeza não vai ter nenhum peixe aqui, né? TREGO! Vem! Vem! Passei! Vem, Jiren! Vem, Jiren! Vem, Jiren! Ah, não! Ai! Ah, se... Cuidado, hein, Jiren! Onde você... Vai, segura minha cabeça! Segura! Pera, não! Tinha cabeça errada! Eu não sou um bloco, tá? Ah! Jiren! Ele é o hortão de um carpeiro! Me ajuda aqui! Me ajuda aqui! Vai pra cima! Ah, Jiren! Não! Não! Ajuda aqui! Olha, Jiren! Eu vou... Pera, eu estou voltando! Não! Gruda aqui do lado, Jiren! Gruda aqui do lado! Gruda! Pera! Cheio! Ajuda! Isso! Isso! Ajuda! 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 Cheio, ajuda! Desculpa! Ai! Não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Vamos dormir aqui! Falou, galera! Diren! Vamos, agora você consegue! Consegui! Quase eu levei! Quase eu levei! Corre! 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 Isso! O que é isso? Ah! Jiren! Oi! Conseguiu? Não se preocupe! Não! 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 Calma, Jiren! Não, não, não! Não solta! Não solta! Não solta! Eu tenho uma ideia! Fica parado! Fica parado, fica parado, Chirin! Era! Tá! Tá! Ô, Jiren! Usou na cabeça pra quicar! Agora eu vou ajudar o Chirin! Vai! Tinha ouvido que eu vou ajudar isso! Dei um mortal carpado! Para! Para! Isso! Ai, meu Deus! Eu não pode! Cuida nada! Eu vou pular! Eu sou corajoso! Eu! Ai, meu pescoço! Solta, Jiren! Não! Vem cá, Chirin! Já passei! Chirin! 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 Eu só tô passando! Chirin, volta aqui! Já tô passando! Já tô passando! Vai, Trevor! Você é o cara mais forte do mundo! Depois dessa eu vou entrar na batonha! Destrui ele! Ah! Eu tô passando! Tô passando! Vem cá! Não! Sobe aqui! Não vai dar! Eu vou me jogar! Ah, não! Vou ter! Faz o seguinte! Tem transporte até nós! Tô passando, Jiren! Gente! Eu vou terminar a fase, gente! Por vocês! Não! 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 Espera nós, Chirin! Eu vou ter que terminar a fase! Vai! Vai! Fica senão vocês não vão sair daí! Vamos! Não se preocupa! Tá bom, então! Porque ainda tem a fase 4, viu? Não! Mas não vai na fase 4! Tá bom! Alguém, 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 alguém salvou! Você não tá na fase 4, né? Jiren, cai aqui! Não! Vou passar na raça! Não! Vai mesmo? Espera, Chirin! Não vai lá! Isso! Esse aqui é pra outro vídeo, Chirin! Entendeu? Esse aqui é outro vídeo! Se eles gostar demais, a gente continua essa fase! Que tal? Tá bom! Vou dormir, Fome! Tará! 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 Fome todo mundo da mão, Jiren! Dá a mão! Jiren! Dá a mão! Jiren! Dá a mão! Jiren! Ô, ô, Jiren! Olha aqui! Solta a mão minha! Solta a mão minha! Jiren! Jiren! Olha aqui! Olha aqui, Jiren! Tá olhando para nós? Jiren! 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 Vem cá, Jiren! Jiren! Vem cá! Me solta, por favor! Quero! Jiren! Jiren! Você está treinando ainda? Tô! Porque eu tenho treino! Ah, não! Galera! Quem quer que o Jiren volte e eu ficar super forte de hot zabasto com um golpe só? Porque ele teria esse poder! Então, cada like de vocês vai ser um dia de treino para o Jiren! Tá, gente? Não, cada like é um ano de treino para o Jiren! Meu Deus! Um século! Um milênio! Isso mesmo! Gostou, Jiren? Adorei! Agora sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou puxar seu narizinho! Não, eu não tenho nariz! Não! Não me puxa! Não! Galera, deixa o like, senão eu vou cair! Eu vou cair! Se inscreve no canal! Se inscreve no canal! Não, 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 não! Tome, tome!